A ação bem-sucedida da polícia, hein? Foi a polícia civil, lá da DIC de Lages, que acabou com o plano de uma organização criminosa que planejava ataques contra a própria DIC e o presídio do município fica na Serra. O objetivo dos bandidos era resgatar um presidiário que está no local. Além disso, a polícia prendeu em flagrante um homem com mais de 100 quilos de explosivos. O delegado responsável falou com a gente sobre o caso, vamos ouvir. Feita a prisão e a apreensão do material, foram feitas mais algumas diligências e identificado ainda alguns outros membros desse grupo e solicitado ali, posteriormente ao judiciário, algumas diligências a fim de conseguir ali a total qualificação e as investigações agora se concentram além desse membro já preso, nesses próximos que foram identificados e agora se tornam alvo também da investigação a fim de qualificá-los, identificar qual a real participação deles nesses planos, né? Tanto de resgate desse preso junto com o qual eles pretendiam usar esse explosivo e também de um ataque à divisão de investigação criminal aqui de Lages, né? Na qual eles também, segundo as informações, pretendiam ali usar esse material explosivo para um ataque ou uma retaliação em relação aos trabalhos da Polícia Civil aqui na região serrânea. Parabéns à Polícia Catarinense. Você vai acompanhar desdobramentos no Cidade Alerta, Santa Catarina.